No último sábado iniciou a segunda fase da taça de Alicor, o chamado mata-mata. Durante a primeira etapa, as quatro melhores colocadas de cada chave se classificaram, totalizando 16 equipes. Como é tradição do campeonato, os jogos das oitavas de final aconteceram simultaneamente em vários campos. No campo do Marcelo Poffo, a estamparia Bima enfrentou o Juventude e o time do Ciro jogou contra o Martins. A primeira partida estava equilibrada, mas terminou com uma boa diferença. Segundo a colocada na sua chave, a estamparia Bima venceu o adversário por 3 a 1. A gente fez uma ótima primeira fase, mas a gente sabia que hoje também não seria difícil, não seria fácil, como se diz. Mas está aí, a prova está aí, o Ciro também ganhou de uma grande equipe de Gaspar, que é o Martins. E a gente sabe, o campeonato é difícil, o campeonato agora está afunilando e cada vez fica mais difícil. O segundo jogo da tarde teve a participação de ex-jogadores profissionais, que participaram pelo Martins, o quarto colocado da chave C. Mas o adversário era de peso. Primeiro colocado na chave D, o time do Ciro marcou 4 gols e não deixou nenhuma bola do Martins passar. Bem, era um jogo difícil, tivemos a sorte de ficar na primeira fase, em primeiro lugar, com uma chave muito forte. E pegamos o quarto colocado do 7 de setembro, só que era uma boa equipe. A equipe do Martins, uma equipe tradicional, uma equipe que joga muito bem. Eu acho que o diferencial foi o conjunto, que nós já temos mais ou menos há uns dois anos, dois anos e meio. Um grupo fechado, um grupo realmente de amigos, uma patota bem fechada. Para os técnicos, o campeonato é difícil por ser longo, mas com a redução da quantidade de equipes, a qualidade dos jogos tende a aumentar. As vitórias garantiram a vaga dos dois na próxima rodada. No feriado de finados, o Ciro enfrentará o São Leopoldo, time do artilheiro do campeonato, Claudemir de Souza, que já fez sete gols. E a estamparia Bimo jogará contra o Laranjeiras. Além deles, também se classificaram os times do Cine Blue, Real Matismo, Araude e Freico Madre. Isso é um campeonato difícil, é um campeonato longo, quer dizer, agora tem mais três jogos, então cada vez que vai funilando, você vai pegando a equipe sempre mais forte. Um campeonato que está nivelado, um campeonato forte, né, a diminuição da equipe como teve, de 36 para 24, aí foi onde deu uma funelada e é onde as equipes vêm brigando. As disputas no dia 2 começam às 15 horas e 45 minutos nos campos da Sociedade Floresta, na margem esquerda, e da Sociedade Gasparinho. Música